Música Meu nome é André Andrade, sou da startup Zump Caronas de Verdade. O trânsito em Belo Horizonte está cada vez pior e a maioria dos veículos se locomovem somente com motorista. Por isso, nós criamos uma plataforma de carona que une amigos de Facebook, colegas de trabalho e colegas de produtividade para se locomoverem juntos, de forma prática e segura. Quem usa o aplicativo ainda tem descontos e benefícios, entradas grátis em baladas, ingressos para o camarote do Mineirão e ainda abastece com preço de gasolina e etanol, o melhor preço disparado. Seja sustentável, baixe o aplicativo Zump e ainda economize. Sou o Zump, sou o FIENGLAB, sou o BH. Música